Olá, tudo bem com vocês? 30 segundos do seu tempo, por gentileza Vamos falar, pô, mais um vídeo Cara, querendo chamar pra 30 segundos Porém, esse vídeo aqui é o seguinte, meus amigos e minhas amigas Vai ser um vídeo revolucionário Dentro das mídias sociais Tô trazendo um vídeo aqui pra revolucionar Principalmente aqui dentro do youtuber Vai mexer com todo mundo Com os influenciadores do youtuber, das redes sociais E por que que é um vídeo totalmente revolucionário? Não tô aqui pra vender nada pra vocês Não vou chamar vocês aqui pra se filiar Vem pra cá se filiar Pra vender um produto, cápsula B, cápsula C Vem aqui se filiar as grandes empresas Não, não tô aqui pra vender nada Não quero dar nenhuma fórmula mágica pra vocês aqui Ah, vem aqui que vocês vão ganhar milhões Vou te dar uma maneira aqui Investimento, investindo em sei quantos milhões Aqui você investe 100 reais e ganha 5 mil reais Não, não quero lhe oferecer nada Nesse sentido, nada, nada Não tô aqui pra vender nenhuma bala, certo? Primeiramente, gostaria que vocês curtissem o canal Misturado com o Coletivo Beleza? Marquem o nome desse canal Misturado com o Coletivo É um nome legal, né? Porque a gente vive num coletivo, né? Todo mundo junto Misturado mesmo Então, a proposta Que eu vou mandar nesse vídeo aqui É algo que vai surpreender todo mundo Vai abalar Tenho a certeza que vai abalar Vídeo Todo mundo faz vídeo, certo? Vídeo simples, igual esse que eu tô fazendo aqui Não tem nada Apenas uma parede, um sofazinho onde eu tô sentado aqui Né? Não tem nada de mágico Nada de grandes revolucionários Revolução digitais aqui aparecendo Aqui é no e-club Inclusive os erros, tudo Não vai ter nenhum tipo de edição nesse vídeo Se eu falar errado, vai ficar errado mesmo Né? Tá junto mesmo Vai ser isso Porque eu quero falar do Coletivo Quero falar da gente Quero falar de todo mundo aqui Mas Esse canal Ele vai ser revolucionário mesmo Eu, até hoje Né? Participo de várias mídias Nunca vi nada parecido Deixa eu me apresentar, né? Falei do canal Misturado com o Coletivo, certo? Agora deixa eu me apresentar Meu nome é Roberto Carvalho Né? Se você me procurar aí nas mídias sociais Vai me achar em vários lugares Eu tenho... É... Nossa... Kawaii, TikTok, Facebook WhatsApp Um monte aí Tem um monte aí Que eu participo de várias redes sociais Tem um canal No YouTube Fora Esse canal aqui Vou falar um pouquinho dele Daqui a pouco Né? Mas eu tenho outros canais também Aí no YouTube Esse canal é o seguinte Gente Esse canal aqui eu criei ele há uns 4 anos atrás Mas na verdade eu criei ele aqui Só pra deixar alguns arquivos meus lá E... Desses arquivos O que que eu fiz? Eu apenas coloquei um aqui Que é sobre o... O bairro onde eu moro Que é... Que eu moro em Guarulhos Entendeu? Pra quem conhece Guarulhos Deve conhecer, né? Guarulhos é uma cidade famosíssima, né? Por conta do aeroporto internacional E... Aqui tem o bairro de bom sucesso Que é um bairro histórico Que é um dos bairros mais antigos de Guarulhos, né? Mas não vou contar a história de bom sucesso Eu fiz um vídeo Não é que eu fiz um vídeo É que... Esse vídeo eu peguei trecho do filme do Mazarope Que passava a... A cidade antiga, né? O bairro antigo histórico de bom sucesso Então eu peguei lá e postei lá pra não perder Então isso tem uns 4 anos E postei um também do Zé do Caixão Também que mostra a cidade histórica Vocês vão ver o... Né? Espero que vocês acessem o vídeo E vocês vão ver lá O trechinho desses dois filmes Que foi gravado aqui No centro velho histórico de bom sucesso Guarulhos Então eu fui lá e coloquei esses dois vídeos Bom E... Esse vídeo... Esse canal ele ficou parado durante todo esse tempo Eu dei prioridade pra outras páginas Né? Como vocês podem ver, né? Meus dreads e tal Então você já deve estar deduzindo que eu curto reggae, né? Obviamente Então eu dei prioridade pra trabalhar mais em cima das páginas de reggae e tal Que eu gosto, pra poder ajudar outros irmãos Que na verdade eu sempre pensei no coletivo, né? Sempre pensei em ajudar E aí a gente montou um canal Tem um canal no Facebook Tem um canal, não Uma página no Facebook Que chama-se Bom Su Reggae Né? Já bem conhecida Já bem movimentada Já essa página E aí lá a gente Foi interagindo com outros irmãos Mas a página tá lá Então... E aí eu... Esse canal eu resolvi ressuscitá-lo E com isso eu vim trazer algo novo E eu quero trazer algo novo pra nós Pro coletivo Né? E aí você deve estar se perguntando Já se passou 5 minutos de vídeo O que esse cara tem pra oferecer de novo? Né? Que novidade Todo mundo aparece aqui Aparece no youtuber Fazendo vídeo Falando que tem algo novo Bom, primeiro que eu não vou construir nada Nada aqui Não vou reformar Não sou engenheiro Entendeu? A novidade é o seguinte, gente O... Vídeos Se tem um monte De vários formatos De várias maneiras Com várias produções Né? Com vários... Existem vários... Milhares Centenas e centenas de vídeos Né? Mas geralmente a proposta são quase Quase todas as mesmas Não muda a maneira de Se trabalhar com isso Né? Ou o cara usa isso aqui pra vender Alguma coisa Ou usa pra mostrar Igual eu tenho páginas de reggae Pra mostrar música E tal Divulgar o trabalho dele Se é artista Né? Lojas pra vender Então é sempre assim A proposta que eu tenho Ela vai ser revelada Né? Mais à frente Por que que eu falo mais à frente? Porque pra gente poder colocar Esse trabalho Em andamento É necessário que Vocês Compartilhem Compartilhem Curta Né? E se inscrevam no canal Se não fizer isso É impossível de eu Conseguir idealizar O que eu quero fazer Juntos Ó Misturado com o coletivo Juntos Vai ser muito difícil É inovador É uma proposta nova Vai revolucionar Muitos Ó Eu até vi Algo Parecido Mas não é igual É parecido Então quando a gente fala Em renovar Porque Sempre tem alguém Que vai lá e renova Vamos dar um exemplo aqui É Antes De existir o Facebook A gente tinha o que? Tinha o Orkut Né? Era novidade Todo mundo O Orkut Orkut E tal O que aconteceu? Veio o cara do Facebook E inovou Né? Ele inovou E todo mundo Foi pra plataforma Do cara lá E esqueceu Não Eu não vou tirar ninguém Daqui do Youtube Vai ficar todo mundo Aqui no Youtube Só que A maneira de se fazer vídeo A maneira de De se tratar Com o público Vai ser totalmente diferente Totalmente diferente A gente vê que aqui A gente tem vários influenciadores Vários Youtubers Né? Que eu falei Tem uns que fazem Parecido Mas não vai ser igual Vai ser de longe De longe De longe Vai ser Vai ser de longe Por quê? É proposta nova Totalmente nova A gente pega A gente pega Por exemplo Um influenciador Tem sei lá 100 mil 200 1 milhão 3 milhões De seguidores Um monte de gente Né? Dificilmente Uma pessoa igual a mim Uma pessoa simples Consegue ter Seguidores Porque a pessoa Não vai seguir O que é que eu tenho A oferecer Um vídeo desse Simples Com a parede Simples O que é que esse Cara está falando O que é que ele Tem para oferecer Que vídeo inovador É esse? Várias pessoas Vão estar falando Isso Várias pessoas Mas isso Só será possível Se vocês Ó Se vocês Compartilhar Esse vídeo E chamar as pessoas O que é que esse cara Tem para oferecer? Vamos Vamos lá Vamos junto Vamos todo mundo Junto lá Vamos lá Misturado com o coletivo Vamos todo mundo Vamos dar ajuda Para esse cara Para esse tal De Roberto Carvalho E vamos ver O que ele vai oferecer Qual que é a proposta dele Se é inovadora mesmo Né? Se não for inovadora É só deixar de me seguir Beleza? Se chegar aos mil inscritos Por que que eu falo mil inscritos? Gente Porque é o seguinte Muita gente faz vídeo Aqui no YouTube E acaba não pesquisando E tal E não fala Pô Por que que não consigo Bombar meus vídeos Por que que meus vídeos Não chegam a audiência grande? É igual o meu Ou você investe dinheiro Entendeu? Você paga Para a plataforma Para a plataforma Pegar e expandir seu vídeo Para todo mundo Ou você tenta Tenta ir na raça Na cara E coragem É o que eu estou fazendo Eu estou indo na cara E coragem Né? Na cara e coragem Só que trazendo o que? Trazendo Algo inovador Só que não vai ser mostrado Agora Exatamente nesse momento Aí vocês falam Ah, então eu vou sair do vídeo Se o cara não vai falar agora Mas por que que eu Não vou falar exatamente agora? Eu poderia falar agora Nesse exato momento Eu posso falar amanhã Né? Lembrando que hoje é dia 8 Ó Vamos marcar esse vídeo Dia 8 de junho De 2021 E 21 Se amanhã esse canal Vai aparecer com Mil inscritos Né? Esse vídeo aqui, ó Bombar Amanhã já tem a surpresa Porque esse vídeo Vai ser feito assim, ó Sem edição Nú e cru Entendeu? Mostrando pra vocês aqui Rápido assim E Levando pra você O que é limpo e transparente Então é importante que Vão lá Procure Misturado com o coletivo Esse é o canal Misturado com o coletivo Passa os amigos Fala Ah, vai todo mundo Vamos lá Vamos todo mundo aí, gente Vamos lá Vamos todo mundo Curtir o vídeo desse cara aí Vamos todo mundo Compartilhar Vamos ver se a gente consegue Pegar as 4 mil horas E por que que Essas 4 mil horas Acabei até pulando Tá vendo lá Vídeo sem edição É esse tipo de coisa Você não escreve e tal Porque a maioria dos vídeos São montados, né? Tem ali uma pranchetona Tá escrito ali Pra você não se perder Nas ideias Né? Aqui não Assim Vai desenvolvendo Pensamento Aqui na hora E agora E ainda tem uma cachorra Aqui me atrapalhando Ainda que é a minha Cachorrinha Ela é terrível Bom, então Por que que a gente Tem que ter os mil inscritos Porque o YouTube é o seguinte Ó, o YouTuber Né? Porque eu tava falando Do pessoal que Que fala Ah, eu não consigo Bombar meus vídeos Ou você tem dinheiro Pra você pagar as plataformas Pra você pagar as plataformas Pegar e te bombar de uma vez Ou você vai na cara E coragem Então o YouTuber Ele exige que você tenha Mil inscritos Né? Não é que ele exige assim Mas você tem No mínimo Você tem que ter mil inscritos Mil inscritos Você tem que ter 4 mil horas de vídeo Né? Mil inscritos 4 mil horas de vídeo Bastante like E compartilhamento Pra você bombar Essa rede A partir desse momento Aí eles Faz o que? Eles monetizam o canal Aí você vai falar Pô, mas o cara Quer monetizar o canal Pra ganhar dinheiro? Calma, gente Não sei pra que tanta pressa O ser humano Ele leva 9 meses Pra nascer Né? Igual esse vídeo De repente Foi igual eu falei Esse vídeo Ele pode bombar amanhã Que tem pessoas Que fazem canal No YouTube Lógico que Muitos pagam, né? Ou quando o cara É um influenciador Já que já tem Centenas e milhares Ele faz um vídeo Agora Daqui a meia hora O vídeo do cara já bombou Ele já bateu lá Só Só a meta Aí muita gente Vai estar falando Pô, mas o cara pegou O cara que tá falando aí E ele quer Monetizar o canal Calma, gente A surpresa Ela vem depois Dos mil inscritos Ou das quatro mil horas Né? Vocês não querem saber O que é? Vocês vão saber É só ter paciência Olha, apareceu Tá vendo? É só ter paciência Ela é terrível Porque ela quer pegar Uma bolinha Quer ficar Ficar brincando com a bolinha Agora não dá Ela é conhecida no kawaii No kawaii ela é terrível E ela não vai me deixar em paz Tá vendo? É sem edição É o vídeo Assim, ó É sem edição Meg, agora não dá Tá, fi? Agora não dá Vai lá Vai deitar Vai deitar Vai deitar Olha Tá vendo? É o que dá, né? A gente fazer um vídeo assim Não é ao vivo Mas é sem corte Bom Então é isso aí Meu nome é Roberto Carvalho Certo? O nome do canal é Misturado com o coletivo Não vou vender nada, gente Não é pra me vender nada Não quero vender nada Se eu aparecer aqui te vendendo alguma coisa Uma bala que seja Se eu te oferecer uma bala pra vender Pode me processar Beleza? Não é pra vender Também não quero que você venha aqui Fazer parte Ah, que eu tenho aqui É... Vou te oferecer ali Uma empresa pra você É... Como que eu falei? Ser filiado Pra você poder vender As coisas pra eles Pra ganhar não sei quantos milhões Também não é isso Ah, também não quero te oferecer aqui Nenhuma forma mágica Pra ficar milionário Não quero Ah, também não vou colocar meus códigos aqui O código do Kawai Código do Tik Tok Pra você entrar Não, acesse o código do Tik Tok Não sei o que lá Acesse aí Não Não quero Nem Tik Tok Nem Kawai Nada Aqui é Nui Club O máximo que vai ter aqui É esse vídeo O título do vídeo Que a gente vai colocar aí Né? Seja um título interessante Pra as pessoas virem E a mágica vai aparecer Depois Mas pra isso acontecer Foi igual eu falei Possa ser que isso aconteça amanhã Se de repente for de interesse de vocês Falar, pô, vamos colocar lá tal Vamos colocar Vamos todos se inscrever Mil inscritos Não é difícil Pra mim sozinho Lógico que é difícil Entendeu? Mas se você compartilhar o vídeo Curtir Compartilhar nas suas redes sociais Vamos colocar aí que é Com umas Cem pessoas A gente consiga atingir Rapidamente Os mil Talvez amanhã Ou hoje à noite Já tenha chegado Aos mil inscritos Né? E amanhã a gente já faz um vídeo novo Exatamente Amanhã Hoje é dia oito Né? Amanhã já é dia nove Ou possa ser que esse vídeo Dure Um monte de tempo E a gente não consiga os inscritos Porque Esse canal tem quatro anos Meu vídeo Primeiro vídeo que eu fiz Aí tem cinco mil Cinco mil Cinco mil visualizações Cinco mil visualizações Né? Escrito tá Acho que tem vinte e cinco pessoas Escrita no No canal Esse tempo todo Lógico O canal ficou parado Não mexi e tal Ele ficou parado Então lá Né? Eu postei um vídeo Mais recente agora Esse é o terceiro vídeo Desse canal Terceiro vídeo Nesse terceiro vídeo É que tá aparecendo a mágica De tanto Assistir youtuber De tanto Cara De tantas coisas Que a gente vai vendo Aí a gente tem que pensar Algo diferente Pensar fora da caixa Algo inovador Foi igual que eu falei Tem vários Milhares Centenas de youtubers Cara Com milhões de seguidores Milhões Milhões Eles podem até fazer Né? Mas não Vai ser igual a esse não Igual aqui não Vocês vão acompanhar Esse processo Vocês vão acompanhar Desse momento agora Que eu estou falando Até Quando a gente começar A fazer essa roda Girar mesmo E quando eu girar Aí Vai deixar muito Muito Youtuber Talvez Né? Talvez Eu possa chegar Ser um dos Maiores influenciadores Na verdade Eu não quero influenciar Ninguém Né? Não quero influenciar Ninguém aqui Das pessoas Que estiverem seguindo É que eles dão Esse nome Deram o nome De influenciador Mas eu não vou Querer influenciar Ninguém Porque Na verdade Eles vão se influenciar Porque Eles vão se influenciar Porque esses youtubers Influenciadores Eles não fazem O que eu quero fazer Não vi nenhum vídeo Se tem algum vídeo Né? Na internet Perdido por aí No youtube Se tem um vídeo Que vai fazer Dessa forma Eu Ó Parabéns Parabéns mesmo A pessoa Parabéns Dessa forma Parabéns mesmo Da forma que eu vou fazer Se tiver alguém Que esteja fazendo Ou Se já fez Eu não sei Por que Que não continuou Não entendi Por que Que não continuou Ou o youtuber Cortou Ou teve algum problema Aí Não sei o que aconteceu Mas Eu até Olha que eu já vi Vídeo nesse youtuber Não vi nada Vi algo parecido Não é igual Né? Então Quando a gente Vem para as redes sociais A gente Vem Quando você Vem para trazer Uma proposta nova Um vídeo novo Né? Sem edição Sem grandes Produções Né? 100, 200 pessoas Me filmando Eu sozinho Estou aqui Coloquei a câmera Aqui Estou filmando Super simples Mas com a proposta A proposta Que é revolucionária O vídeo No youtuber Tem centenas Milhares De vídeos Igual a esse Melhores Mas a proposta Que é O X da questão Né? Que a proposta Só vai dar para saber Se a proposta Possa ser que Seja amanhã Espero que seja amanhã É possível Maravilha Chegar amanhã Que fala assim Pronto gente Vou revelar O que vai acontecer De agora em diante Chegamos a casa Dos mil inscritos Chegamos a 4 mil horas De visualizações Estamos com um monte de like Batemos todas as metas Que o youtuber queria A partir de hoje Esse canal Vai ser o canal Mais pesquisado Dentro dessa plataforma Vai ser o canal Que mais as pessoas Vão procurar Talvez não dê nem conta Vai ser muita coisa Espero que seja muito Quanto mais Melhor Quanto mais 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 Melhor Tenho certeza Que as pessoas Vão sair felizes Daqui Felizes Contentes Porque a pessoa Quando é boa de coração Quando ela vê Uma outra pessoa Se dando bem Ela Bate palma E quando ela vê Uma pessoa Ali Sofrendo Ela também sofre junto É o coletivo Quando um sorri A pessoa Que é de bom coração De puro coração Ela sorri junto Quando a pessoa chora Ela chora junto Coletivo É É complicado É treta Quando a gente é É Quando não é Não é Então Igual falei Eu poderia vir aqui Mostrar um monte de fórmula mágica Ah gente Vem aqui Não quero Que ninguém venha Para o meu kawai Não quero Se quiser me seguir É porque já estão me seguindo Né Se a gente está junto lá Por exemplo Quando eu estou lá Nas minhas outras mídias A pessoa vai lá E compartilha Algo meu Curte Ou vem me seguir Eu sigo de volta É a lei do retorno A pessoa te faz um bem Você faz um bem também A pessoa te fez um mal Não faz um mal para ela O universo cuida Né Deixa o universo É igual as pessoas Muita gente pode passar por esse vídeo aqui E falar Mas o cara está falando de besteira Não sei o que Ela nem sabe O que vai acontecer lá na frente Possa ser que daqui a um mês Dois meses A gente chega aos mil inscritos E as quatro mil horas Né De visualizações E vários views E várias pessoas compartilham Aí a gente vai revelar Mas daqui a passar que demora um mês Passa a ser que demora até um ano Mas quando chegar Ela vai ser falada Ah amanhã e vídeo O que você vai fazer de vídeo Cara eu não tenho nada para fazer de vídeo O vídeo vai ser construído junto Para vocês terem noção Esse vídeo Se amanhã a gente conseguir Ah Eu tenho 25 pessoas inscritas hoje Se amanhã a gente Ah Teve 100 inscritos Eu vou fazer um vídeo aqui Vou fazer um vídeo Vou agradecer as pessoas E vou falar Ah a gente tem 100 inscritos Então os vídeos Vai ser Vai sendo feito Em cima Das pessoas E aí depois Vai ficar bom Ah Depois vai ficar Aí vai ficar melhor ainda Quando a gente chegar aos mil inscritos É que o negócio vai ficar bom Vai bombar isso aqui Eu tenho certeza Vai ser inovador Ah caramba Talvez eu saia Um pouco desse sofá duro aqui E vou só fazer um pouco melhor Certo Mas O importante É a gente estar fazendo isso aqui De maneira revolucionária Vai revolucionar isso aqui Ah caramba Mas o cara lá não leva nada O cara Por exemplo Eu Amanhã Capaz de eu Amanhã Ou hoje Sei lá De eu postar um vídeo Que eu plantei ali Umas sementinhas de É Parente da goiaba Esqueci agora o nome agora Plantei ali e tal Mas assim É vídeo simples E de plantação Tá cheio no youtuber Tá cheio Cheio e lotado 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 Pessoas com experiência Meu Agrônomo Cara que manja Desculpa gente Pessoas que manja pra caramba Sobre o assunto Que são técnicos São profissionais Achei Então Se eu postar um vídeo desse É só pra poder Encher linguiça Enquanto a gente consegue Bater Os mil Né Quando a gente bater os mil Aí que o negócio Vai modificar Enquanto a gente não bater os mil A gente vai ficar assim Né Esperando algo De interessante acontecer Pra gente postar aqui E ficar sempre chamando as pessoas Pra que venha Junto Com a gente Né Nessa missão Porque você vai ver que é uma missão Mesmo É uma missão Onde muita gente vai Cara Vai ficar muito feliz Né Muito E conforme for crescendo o canal A gente vai ficando As pessoas vão ficar mais felizes ainda Ah Não Posso revelar né Não posso falar o que é Porque se eu falar o que é Pronto Acabou A graça Né E Não vai ser uma revolução Porque A partir do outro dia Com certeza Né As pessoas já sabem O que é que eu vou fazer E aí vão copiar Aí pronto Aí pega um cara Um influenciador Que tem 5, 6, 10 milhões de pessoas Faz isso Né Lógico Da maneira dele Ali pra poder E pronto E já era E esse canal Morre aqui de novo Então Pra ser revelado Somente quando a gente conseguir Bater essa meta A gente Porque eu falo no coletivo É a gente Né Se ficar curioso mesmo Falar Pô Mas será que vai Vai ser mesmo Cara Só Ajudando Pra saber O que vai acontecer Certo E A gente tem Cara Diversas maneiras De De ser Renovar Né E essa foi uma maneira Que eu tive Através de um Sonho Cara Eu falei Pô É isso que eu preciso fazer Né De uma certa maneira Eu sempre Eu sempre quis trabalhar Com o coletivo Né Na verdade Eu sempre fui Do coletivo Sempre Desde jovem Né Eu gosto Dessas atividades Assim E Por exemplo Eu posso entrar No meu facebook No meu facebook Lá tem mil pessoas Mas às vezes As pessoas Muito próximas Não querem ajudar Né Elas querem Mais prejudicar Do que ajudar Aos poucos Eu vou contar Um pouco Da minha história Também Aqui nesse Nesses vídeos Né Aos pouquinho E por que Que eu resolvi Fazer esse Esse vídeo Por que Que eu resolvi Né Esse sonho Veio Acalhar com tudo Que eu pensava Acho que Tanto eu pensar E aos poucos Eu vou Contando um pouco Da minha história Né Da minha trajetória O que eu já fiz Deixei de fazer Onde ganhei Onde perdi Aos pouquinho Eu vou compartilhando Isso com vocês Tá Bom Foi igual eu falei Não é pra vender Nada Não vou chamar Ninguém pra ser Pra ser filiar A nada Venha Vamos junto Vamos junto Nessa caminhada Que a gente vai Sorrir junto Tenha certeza disso Né O que a gente Puder fazer O que tiver No nosso alcance Tamo junto Então gente Por gentileza Por nós Misturados Com o coletivo Esse é o nome Do canal Misturado Com O Coletivo Esse é o nome Do canal Meu nome é Roberto Carvalho Beleza Aos poucos A gente vai Se conhecendo Vocês vão saber Um pouco mais Sobre A minha história E logo 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 Muito rápido Assim que bater Esses Né Os mil Mil juntos Mil misturados No coletivo A gente chegar lá Bater Essas metas Do Do Youtuber Que não sei Para que Eles fazem Essas metas Né Deveria ser Um pouco mais Mais Do lado Do coletivo Mas eles Fazem Uma dificuldade Muito grande Das pessoas Trabalhar com Isso Né Mas é a regra Deles Né Eles são O dono Eles fazem A regra Então a gente Apenas vai Aqui E segue A regra Deles Bom Então segue Aí gente Compartilhem Curtam Se ficou Curioso Venha descobrir Depois Ou agora Compartilhe Com seus amigos Vamos descobrir O que Que tem Aí Qual Que é Essa novidade O que Que vai Revolucionar O que Que esse Roberto Carvalho Vai fazer De diferente No Youtube O que Que ninguém Fez no Youtube Ainda que esse Cara vai fazer O que Será que esse Cara vai fazer Você deve Estar se Perguntando Né Já falei Não vou Vender nada Aqui não é Para vender nada Não é Para oferecer Link de nada Não é Para pedir Para você Em lugar nenhum Comprar nada A proposta É muito Simples Gente Muito obrigado Fique Com Deus Na paz De Deus Na paz De já Né Aqueles A todos E a todas De qualquer Forma Né Fiquem todos Na paz Né Sempre na Tranquilidade Sempre na Positividade Vou pedir Para as pessoas Curtirem Gente Não deu O negativo Para a gente Porque Na verdade Você ainda nem sabe O que vai acontecer Tem que guardar Se possível Junte-se a nós Aí quando chegar Lá na frente Lá A gente conversa Aí você vai saber O que Que tem A oferecer Esse canal O que Que esse canal Misturado Com o coletivo Vai oferecer Para quem é Do youtuber O que Que esse cara Tá falando Em revolução O que Que esse cara Tá falando Que vai sacudir Com os Com os Youtubers Com os Influenciadores Digital Eu não vi Eu até agora Não vi Nada Nada Parecido Vi Semelhante Mas não é igual Não é igual Tenho a certeza Disso É parecido Mas não é igual Certo Fiquem todos Na paz Lembrando Que hoje É 8 De junho De 2021 Marca essa data Marca o nome Do canal Misturado Com o coletivo Repartilhe Chame seus amigos Para descobrir O que é que eu tenho A oferecer A vocês Se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam Dê o like Assista o vídeo Até o final Quanto mais a gente Fizer isso daí Compartilhe Aos monte Aos monte Eu espero Que a gente consiga Isso o mais rápido Possível Porque assim Eu vou estar Abrindo meu coração E aí a gente Vai chegar Aonde A parte melhor De tudo A parte melhor De tudo Vai ser Dos mil inscritos Se inscrevam Compartilhem Nas suas redes sociais Tá bom Canal No Youtube Misturado Com o coletivo Depois a gente Faz umas Depois a gente Vai desenvolvendo Mais algumas coisas Né Para outras redes sociais Tá bom Beijo No coração Paz Esteja com todos vocês Fui Tamo junto hein Misturado Com o coletivo Abraço Tchau